Oferecimento G2A G2A, compra e venda de jogos baratos, link na descrição, hein? O futuro costumava ser tão claro quando eu estava revivendo o passado. Quando eu cheguei no momento no qual fui embora, isso acabou. A partir dali eu só pude me basear no plano e nas visões. Eu sabia que o Jack viria até mim. Já tinha visto isso. O que eu ainda não sabia era por quê. Ou como terminaria. Aí está ele. Você tinha razão. Minhas visões do futuro nem sempre estavam claras, mas elas não mentem. Falando em mentiras, o Joyce está dizendo que descobriu a máquina do tempo do irmão. Estamos procurando ela há 17 anos e ele a encontrou em menos de um dia. Parece ser improvável. Ainda sabíamos que ela estava em algum lugar e não sabemos o que o irmão dele contou para ele. Se ele realmente localizou a máquina do tempo, por que veio aqui te contar? Sinto que ele quer te enganar. Talvez, mas a máquina ainda está por aí. E temos o interesse de encontrá-la. Caso o Jack saiba, tenho que conversar com ele. O Sr. Joyce poderia ter respondido a essa pergunta. O comportamento e conhecimento do William fizeram dele um perigo. Aquele jovem nervoso vai cooperar mais do que o irmão? Você se lembra do Jack como um amigo próximo, mas isso prejudica o seu raciocínio. Não leve para o lado pessoal. Não foi. Então não se esqueça, porque estamos aqui hoje. Depois do que aconteceu, precisamos reafirmar ao nosso pessoal que estamos no controle. Você é o homem capaz de conquistá-los. Deixe-me cuidar do Joyce, para você se concentrar no seu discurso. Sei muito bem o que está em jogo aqui, Martin. Não mexa o músculo. Olha só para você. Queria ver de perto o estilo de vida de quem é doentio e traidor. E foi um convite tão simpático. Como vai querer lidar com isso, Paul? Eu ainda poderia tentar botar juízo na cabeça do Jack. Ou poderia deixar o Hatch lidar com ele, para nada me distrair da liderança da Monarch. Já fui ao passado. Tentei mudar as coisas. Me responde uma pergunta, Paul. Já cheguei a confiar no Jack acima de qualquer pessoa. Era minha única chance de fazer ele entender a verdade. Como assim? Ninguém conseguiu ver um atirador? Porra! Mas sem a minha presença para o discurso, meu império começaria a desmoronar como um castelo de cartas. Eu acredito que as esperanças também venham acompanhadas dos equívocos. E como nós dois já estamos bem cientes, Sr. Joyce, os equívocos costumam vir sempre junto com as catástrofes. E isso me traz a você. Não é mesmo, Sr. Joyce? Mas o meu velho amigo seria uma causa perdida, morto a sete palmos, junto com o resto do meu passado. Essa noite teremos uma comemoração. Uma comemoração em face da escuridão. Hoje, celebramos, pois eu prometi a vocês que estaríamos preparados. A Monarch ficaria cada vez mais forte com a minha presença. O plano evoluiria conforme o esperado. Martin, acho que vai precisar me substituir no discurso de hoje à noite. Tudo bem? Eu e o Jack precisamos colocar a conversa em dia. Sim. Já vi onde tudo isso vai dar. Eu vi o fim do tempo. Escapei dele, voltando até 1999, onde tudo começou. Eu tentei mudar as coisas, mas ao tentar, acabei fazendo com que elas acontecessem. O tempo está se partindo. A Monarch andou se preparando para isso. Existe um negócio, chamado Protocolo Salva-Vidas. E ele pode salvar a gente, pelo menos alguns de nós. Você tem sido a cara da Monarch por todos esses anos, Martin. Mas vamos deixar uma coisa clara. Esse barco ainda é meu. Não está pensando com clareza. Precisa do seu tratamento. E você vai? Bill, indo a uma festa? Vamos juntos, se quiser. O que você quer? Eu quero uma declaração. A pessoa do nosso grupo, que foram um monte demais. A situação ficou muito violenta. E a violência foi causada por Jack Joyce. Perdemos o contato com o transponder do Jack Joyce. Só preciso encontrá-lo. E a pasta da van, agora! Leon, não é o que parece. Não. Não! Ele se foi. Eu quero que todas as unidades capturem Leon Burke. Ele está armado e é perigoso. Não se mexa! Não vai pegar a porta da cabeça! Parado! Respire. Respire. Não! Ir para oowaver. Expire! Não! E aí? 1,080. Lo, Os tratamentos, eles estão perdendo o efeito Eles estão bem Não, eu preciso trabalhar em algo diferente Você devia curtir um pouco hoje à noite Você está trabalhando demais Eu estou fazendo testes Nas anomalias temporais Acho que pode acontecer antes do esperado Eu vi quando acontece Ao menos considere que talvez tenha interpretado alguma coisa errada O Jack sabe onde está a máquina do William Eu tenho que falar com ele O Martin pode cuidar do meu discurso Martin Sofia Obrigado Você nem topou na sua bebida É, é que eu acho que eu não sou muito fã de encher a carne Dia ruim? É É, eu também Como assim? Tem coisas que acontecem no meu dia Eu juro Tivemos que lidar com os assuntos internos Assuntos internos? Ah, e você vai me deixar aqui boiando? Bom sim, é interno Charlie Tudo bem Tá bom Eu ajudei a capturar um traidor hoje Traidor? Então aquela confusão toda foi por isso? É Foi eu E quem era? Tipo, hã? E quem era? Quem era quem? Quem era? É Eu não posso, eu não posso O que? Eu não tenho a liberdade pra falar sobre isso É, foi você que puxou o assunto É, Monarch e os seus tramas É Eu acho que eu vou ter que te deixar de fora dessa vez Desculpa É sério Foi mal Bom, eu só achei que você talvez quisesse compartilhar comigo Sabe como é? Bom, eu preciso ir ao banheiro E eu vou te deixar de fora dessa vez Vai dar um rolê É Vai do dia também Tá bom Tudo bem Tá legal Eu só Eu vou te deixar de fora dessa vez 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 Vamos, senhor. Estamos indo. Obrigado pela arma. Doutor Amaral. Ah, Martin. Eu preciso da sua ajuda. Ele escuta você. O Paul. É mesmo. Eu acho que estamos com problemas e ele não está vendo. Ele se recusa a ver. Nem imagino por quê. Conheço você e sei que nem sempre concordamos, mas sei que se importa com a Monarch. E com o que acontece. E se nós estamos chegando ao estado zero, precisamos fazer alguma coisa. E o que nós podemos fazer? Sabe o que podemos fazer. A verdade, Sofia, é que não importa se Paul vai me ouvir. O problema é que eu não vou te ouvir. A sua abordagem desse assunto é um tanto quanto contraproducente, enchendo a cabeça do Paul com seu alarmismo, distraindo-o com cenários apocalípticos. Sinceramente, eu amaldiçoou o dia em que ele te deu qualquer função desta companhia. Porque, como você disse, eu me importo com a Monarch. Agora, sem me dar licença, tenho que preparar o meu discurso. Por que você se sente tão ameaçado, Martin? Eu pareço mesmo ameaçado. Senhor? Temos controle da apresentação. Faça tudo direito. Porra! 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 Olha ali! Onde? A mulher com o colar! Eu aposto meu dinheiro nela! É uma boa escolha, mas vou ter que apostar no Ryan Gosling, que está ali conversando com o George Clooney. Usando as abotoadoras chiques Falando sobre ações Sim Richard, mas onde é que você estava? Eu não achei o meu convite Ai meu Deus, você sempre perde as coisas Eu não estou perdendo nada Lá vem o drama Olha lá vai ela É isso, eu falei Você me bebe uma azeitona Bebe aqui Não, regras são regras Regras são regras Você me deve outra azeitona Tá bom Vou mandar ver No fundo eu odeio tudo isso Você consegue garotão Eu sei que você consegue Obrigado pelo apoio Mandou muito bem Obrigada Eu só não queria estar perdendo de tanto Você quer dar uma volta? Sim Tá bom Eu vou levar minha espada Vou levar minha também Crocker Crocker, Crocker, Crocker Crocker, Crocker Oi E aí cara Crocker Crocker E aí cara Ei, ei, ei Se eu entrar aí você vai se arrepender pra caralho Olha só cara Isso é o mal entendido do caralho Eu vou sair amanhã Eu vou falar bem de você Vou ajudar você a subir na empresa Só tô te pedindo Para me deixar dar uma cagada Encosta na parede Porra, obrigado cara Muito obrigado Vamos lá Anda logo, vamos Vamos, vamos Você é o cara Obrigado Cala a boca Para trás devagar Tá Caralho Não se importa de termos ido embora né Pra falar a verdade no começo eu não tava muito empolgado pra ir Então, por que você foi? Eu acho que foi porque alguém torceu meu braço Ah, sim Mas que porra é essa? Parece um dinossauro usando um capacete É, é exatamente isso que parece O que? Ei, onde a gente tá? A gente pode ficar aqui fora? Sim, com certeza Tá bom Tudo bem Então, o que você faria hoje à noite se eu não tivesse ido? Como assim? Se eu não tivesse ido à festa com você? Bom, eu não teria cancelado meus outros planos mais importantes Ah Ah, eu teria voltado ao trabalho Você não acha que trabalha um pouco demais? Acho, mas eu... Boa resposta Não, o que eu quero dizer é que não me parece trabalho Sabe, eu me sinto conectado É Eu me sinto ligado a tudo Você trabalha o tempo todo Na verdade, na maior parte do tempo você tá lá também Então, você não acha que trabalha demais? Talvez, sei lá Eu não sei, eu acho que sim É, eu adoro trabalhar Eu não sei Pode falar aí mesmo Seu filho de uma puta Ei, ei, calma aí Você só precisava me deixar entrar no laboratório Você se votou contra a Monarch O que eu ia fazer? Você não tem ideia do que tá acontecendo, não é? Tenho que entrar naquele laboratório Tem uma coisa que eu preciso lá O protocolo salva vidas Você trabalha com a Beth Wilder Eu já te vi antes Conhece ela É por causa dela que tô aqui Você ainda precisa dessa arma? É Anda, vai logo Você é muito gentil É aqui em cima Ah, tá Tudo bem Tá, pode deixar Eu abro Parece que vocês não sabem fazer isso E eu Tenho esse talento especial Que bom que ele é tão reconhecido De nada É isso aqui? O que é aquilo? Que burra é essa? Forma de vida deformada pelo Cron Extremamente hostil Eu só ouvi falar delas Forma de vida É o doutor Kim E o que é isso? O que é isso? É isso aí? A CIDADE NO BRASIL 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 Quem era ele? Ele foi o meu mentor. Lá na faculdade e depois aqui na Monarch. Eu tava... em um mau caminho e ele meio que me ajudou. Consegui. Mais ou menos. Quer dizer, é um arquivo fantasma. É um resto de exclusão em massa. Alguém esteve aqui. Eu tenho um regulador de campo de crônomo. Peraí, peraí. Caralho, isso é o relatório da doutora Amaral. O que é isso? São os lapsos, eles. Eles tão ficando mais frequentes. O que é um lapso? Quanto mais frequentes os lapsos, maior a possibilidade de uma ruptura. Tá, e o que é uma ruptura? Do tempo. Está do zero. Ele para e ele não recomeça mais. E o protocolo salva-vidas pode nos salvar? Eu não faço ideia. Mas o regulador de tempo do Cronum é o cerne da tecnologia temporal da Monarch. Tudo é baseado nele. E ele... Ele tem alguma coisa a ver com o salva-vidas. Temos que ir. Espera, espera. Não, não, não. Agora, agora. Por aqui, por aqui. Charlie. Não, não, não. Não faz isso. Será que vai acabar que nem ela? Fiona! O laboratório é a prova de lapsos. Fica aqui. A prova de... A prova de... Aonde você vai? Eu vi coletes de Cronos lá atrás. Precisamos deles. Puta merda. Puta que pariu! Coloca um desses. Puta que pariu. Charlie! 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 Puto! Puto do caralho, puto, puto. Mas que caralho! Vamos, vamos! Não, por aqui! Vai, vai, vai! Vai, vai!